Sabadão! Que beleza! Que emoção! E amanhã tem jogão! Aliás, tem jogão hoje também, né? Flamengo e Palmeiras, decisão da Libertadores. O coração do Tomazão está batendo forte, mas o nosso assunto é Reme e Confiança, é Série B. É jogo de amanhã com casa cheia, o Remo dependendo das suas próprias forças. Uma vitória para a permanência na Série B. Então, vamos trocar essa ideia, bater um pouquinho, falar dos bastidores, desses momentos que antecedem a partida e, óbvio, o climão do jogão deste domingo, 4 da tarde no Baenal. Já assinou o canal ou ainda não? Humildemente, estou pedindo mais uma vez, siga o nosso canal, assine aqui, assine o sininho e, ó, deixa o joinha que é muito importante para valorizar o nosso trabalho, porque tudo que a gente faz aqui é para você, para deixar você bem informado, para você estar sempre ligado nas notícias mais importantes, tá certo? Reme e Confiança, é o nosso papo, é o nosso assunto, pode chegar! É, depois de uma semana assim super tensa, começou na segunda-feira, quando o Vitória não conseguiu vencer, perder para o CRB, o Remo, eu diria, tirou o peso das costas em função de precisar somente das suas forças para conseguir o seu grande objetivo, que é a permanência na Série B de 2022. Então, bom, aí vem o jogo do Manaus, o Remo fez um bom jogo, 3x0, inclusive dois gols do Neto Pessoa, o Eric Flores voltando, aliás, é o nosso destaque aqui no vídeo, né? O torcedor empolgado, tanto que na sexta-feira, ontem, acabaram todos os ingressos, tudo vendido, camarote, cadeira, arquibancada da 25, da Almeirante Barroso. Hoje de manhã é uma festa no Banhanão, de manhã é um sábado festivo, treino aberto para o torcedor estar junto, passando essa energia, que é o mais importante. E a diretoria trabalhando atento a tudo e a todos, porque três jogos que interessam diretamente, que é o Remo com o Confiança, o Vitória recebendo o Vila Nova em casa, e o Londrina recebendo o Vasco em casa, né? Então, são esses três os jogos daqueles que decidem quem cai, porque o Brusque já está salvo, não tem problema nenhum. Agora, detalhe, Rafael Claus da FIFA, o único árbitro da FIFA que apita os três jogos. Segurança? É, mas tem lá minhas preocupações, tudo bem, malandragem, apates, tem televisão, estádio cheio, cara, né? Com a experiência que tem, eu acho que foi muito bem escalado, então o Remo não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar em jogar futebol. Jogar futebol como o Eric Flores voltou jogando, como fez falta, né, rapaz? Impressionante. Quase 80 dias depois, voltou contra o Manaus, aquele primeiro jogo, aí foi entrando, se ajustando, ganhando melhor condicionamento físico, e de repente pode até começar o jogo. Já já eu falo do provável time, inclusive com uma composição de G2 com o Eric Flores, que, na verdade, o melhor momento do Remo no Campeonato Brasileiro foi com esses jogadores. O Remo ganhou mais confiança, os jogadores ganharam mais confiança depois da vitória do Manaus, mas sabe da importância e da dificuldade que terão no jogo contra o Confiança. E o Eric Flores fala desse momento importante depois da vitória com o Manaus, e também do jogo difícil que será contra o Confiança, que vem como francotirador. Vem com mala? Vem sem mala? Pouco importa. O importante é que o Remo faça o papel dele. O Eric Flores com a gente no Tomazão TV. Claro, acho que a confiança vem, vem com seus jogadores que vêm atuando. Parece que não vão poupar nenhum jogador. A gente sabe que jogos assim são considerados até mais difíceis, né, que eles vêm sem responsabilidade e jogam a responsabilidade toda pra cima da gente. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar ligado, a gente tem que fazer uma partida perfeita pra sair de vitória. Foi um jogo pra dar motivação pro nosso torcedor, pra dar confiança pro nosso torcedor em cima da gente. Foi pra passar confiança pros jogadores que estavam sem. Então foi muito importante que fizemos uma boa apresentação, não sofremos na partida. E a gente espera que domingo seja assim. Boa sorte ao Leão! E olha, além de tudo isso, diretoria preparando nos bastidores pra prêmio pra vitória, pra classificação e pode chegar aos 500 mil reais. Então, lógico que para o jogador, para o profissional, o importante é ele conquistar o objetivo dentro de campo. Ou seja, pro Remo, a vitória. Pode empatar, de repente, se o Vitória não ganhar, se o Londrina não ganhar, o Remo vai se classificar, porque tem um ponto de vantagem, faria 43, né. O problema do Remo seria diretamente com o Vitória, mas, de qualquer forma, é importante que o Remo faça o papel dele sem se preocupar com os outros resultados. Quem vai brigar pra subir é problema do Havaí, do CRB, do CSA, né, e até do Guarani, que ainda tem chance. Leão, pra cima do Confiança, que vem aí, praticamente, eu disse que estava quebrado, mas vem só sem o Zagueiro e sem o Neto Berola, então, praticamente, com a formação e com o técnico Luizinho, já, de contrato renovado pra temporada 2022. Aliás, não se espantem se o Eduardo Batista continuar, se tudo der certo, pra temporada 2022 mesmo, com todo o acordo do Mirasol. Galera, Leão, Vinícius, Thiago Enes, de repente, o Elton Silva, o Romércio, Fredson e Igor, o Shoa, Siqueira, G2 e... Flores. Matheus Oliveira e Neto Pessoa, guardando aí as devidas proporções, uma mudança de jogo, de velocidade, com o Wallace. E o Thiago Mafra, garoto do Sub-20, que também está na relação do Eduardo Batista, que gostou muito, garoto longininho. Lembra do Babi, aquele que jogou no Botafogo, foi pro Atlético? Mais ou menos assim. Então, vamos aguardar. Reme confiança, 4 da tarde, Rafael Claus no apito. Sucesso ao Leão e uma grande vitória pra garantir a permanência na Série B. Depois a gente fala de repá. Um abraço, ótimo, final de semana. Sorte e hoje tem migão.